Teve um incêndio nesse fim de semana grande em Indaial, aqui na região. Um galpão de mais de 1.200 metros quadrados ficou completamente destruído após ser atingido pelas chamas. O Marco Aurélio Júnior, nosso repórter, vai mostrar como é que foi essa ocorrência. Vai lá, Marco. O incêndio aconteceu por volta das duas e meia da madrugada e começou nessa loja de 1,99 aqui na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade de Indaial. Segundo os bombeiros voluntários aqui da cidade que atenderam a ocorrência, ao todo foram 30 socorristas para combater as chamas, utilizando mais de 100 mil litros de água para apagar o fogo e o rescaldo. Vou pedir para o cinegrafista Tiago Rabek mostrar ali, ainda tem um pouco de fumaça saindo de dentro do galpão e até mesmo alguns focos de fogo. Conversei com os bombeiros voluntários de Indaial que comentaram que eles estão monitorando o incêndio, vieram aqui na manhã deste domingo e também agora no início da tarde e garantem que não tem possibilidade de esse fogo se alastrar ainda mais. Segundo os bombeiros voluntários ainda, o galpão tem cerca de 1.200 metros quadrados e ficou parcialmente destruído. A loja de 1,99 ficou completamente destruída após o incêndio e uma loja de vestuário que fica ao lado acabou sendo um pouco atingida, tendo algumas peças que acabaram ficando destruídas aqui no centro da cidade de Indaial. Segundo os bombeiros voluntários, ninguém se feriu durante a ocorrência, porém fica esse registro, um incêndio que atingiu um galpão e as imagens são impressionantes na madrugada deste domingo aqui na cidade de Indaial. Eu volto contigo aí no estúdio, Rodrigo.